Eu ouço a batida do relógio, eu estou aqui deitado na escuridão do quarto. E tento imaginar onde você está esta noite, ninguém atende ao telefone. E a noite se vai tão lentamente. Eu espero que não acabe. Sozinho. Até agora, eu sempre vivi por mim mesmo. Eu nunca realmente me importei até encontrar você. E agora, gela-me até os ossos. Como vou ter você sozinho? Como vou ter você sozinho? Você não sabe quanto tempo eu tenho procurado. Para tocar seus lábios e abraçá-la fortemente. Você não sabe quanto tempo eu tenho esperado. E eu ia te dizer esta noite. Mas este segredo ainda está comigo. E meu amor por você ainda é desconhecido. Sozinho. Agora, eu sempre vivi por mim mesmo. Nunca realmente me importei até encontrar você. Agora, gela-me até os ossos. Como vou ter você sozinho? Como vou ter você sozinho? Como vou ter você sozinho? E aí no meu amor. Eu nunca me importei até os olhos. E aí no meu amor. Então, eu sempre me importei. E aí no meu amor. Como vou ter você sozinho Como vou ter você sozinho 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 Sozinho